Vai chegando a Futurosa, colocada, vamos à partida, tudo pronto, todos colocados, dá atenção, foi dada a partida, afunilado, sobrou para a última colocação, 5, Prima e Dizione, toma a ponta, Devoto vai sacando um corpo inteiro, Houston, Texas, Quare na segunda colocação, em terceiro, lá por fora avança Nikito, avança 4, Gladiador, Acteon, Gladiador, Acteon tomou a segunda, Futurosa botou o terceiro, Houston, Texas aparece em quarto, Gubin, quinto, outra vencedora em sexto, na sétima colocação, Olympic, Everest, oitavo, Prima e Dizione, penúltimo, um tiro, último Nikito, entram pela grande curva e lá por fora Gladiador, Acteon tomou a ponta, junto aos Paus, Devoto em segundo, lá por fora, Futurosa em terceiro, Houston, Texas aparece em quarto, Gubin, quinto, outra vencedora em sexto, Prima e Dizione em sétimo, oitavo balançado, Olympic, Everest, nono, um tiro, em décimo, Atu, Nikito, já vão se aproximando da curva de chegada, na ponta, Devoto, pequena vantagem, contorno na curva de chegada, entram pela reda final, na ponta, Devoto, Gladiador, Acteon em segundo, por fora avança, o Houston, Texas em terceiro, Gubin, se é bom, atropelado em quarto, Futurosa em quinto, pisaram os trezentos, o vencedor abriu seu leque, três lutam pela primeira, Devoto, murchou as orelhas, tem pequena vantagem, avança por fora, Houston, Texas avança, Gladiador, Acteon pelo meio, pisaram os duzentos, três brigam pela primeira, Devoto lá por dentro, avança por fora, cá por fora, avança cinco, vai avançando mais aberto, Houston, Texas, Gladiador, Acteon procura uma passagem, na ponta, Devoto, tá brigando, cabeça, Gladiador, Acteon vem pra cima dele, emparelhados, cruzam a faixa final, Devoto, Gladiador, Acteon, Houston, Texas e os demais, vamos aguardar o placar.